Eu tenho vindo a trocar impressões, como deve calcular, com o Ministro dos Gostos Estrangeiros do Níger. O Níger, neste momento, preside a CDO. Cabo Verde subscreve aquilo que tem sido a posição da comunidade internacional, tanto da União Africana como da CDO. Nós entendemos que a via do golpe de Estado nunca é a via mais adequada para resolver problemas políticos. Nós temos que respeitar o Estado do Direito e Cabo Verde vai reafirmar isso, através de Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, amanhã numa conferência, numa cimeira extraordinária da CDO, que vai acontecer às 11 horas da Buja e vamos fazer esta conferência extraordinária em regime de videoconferência. O Sr. Presidente da República, como sabem, não está aqui, mas participará por videoconferência e eu também estarei a acompanhá-lo nessa cimeira extraordinária. Para reafirmarmos a posição da CDO. O Sr. Presidente da República de Cabo Verde fará seguramente uma comunicação, depois da cimeira, para falar da posição da CDO e de Cabo Verde, que será seguramente aquela que defende a comunidade internacional.